Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cicero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, notícias de Gerson direto da França, que inteiro não viaja com River Plate para a pré-temporada, definido o primeiro jogo do Mundial de Clubes no Marrocos e França se curva a Rei Pelé, roda a vinheta. Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões em Portugal e aqui na França também e na Europa de uma forma geral. Galera, estou gravando esse vídeo para vocês aqui diretamente da França, estou em Lyon, vou passar o ano novo aqui em Lyon. Infelizmente, galera, a gente recebeu uma triste notícia ontem aqui, vocês aí também, da passagem do maior jogador de futebol de todos os tempos. Pelé, meus amigos, vocês não têm noção do tamanho da lenda que é o Pelé aqui na Europa também. Muita gente deve estar pensando assim, ah não, os europeus só pensam em Messi, em Cristiano Ronaldo. Meus amigos, ontem eu cheguei ao hotel, todas as televisões francesas, absolutamente todas as televisões francesas que tinham reportagens fizeram horas e horas de homenagem ao Rei Pelé. Para provar vocês, comprei o jornal L'Equipe, está aqui o jornal L'Equipe, olha a capa do jornal L'Equipe. E não foi só o L'Equipe, não, o L'Equipe é um jornal esportivo aqui da França, são todos os jornais, todos os jornais aqui prestando homenagens enormes a Pelé. Deixa eu mostrar mais para vocês aqui, deixa eu só ajeitar aqui, segurar o microfone aqui, porque eu estou dentro de uma lanchonete aqui, toda estilizada, bem bonita, uma o que? Brasserie, olha aqui galera, olha a quantidade de páginas, o jornal quase todo, falando do Pelé. Olha, isso é o L'Equipe, o principal jornal francês, olha aqui, quantas páginas, não sei se está dando para ver aí, olha a quantidade de páginas falando do Pelé. Olha isso galera, olha isso, olha aqui, dá para entender o tamanho do rei? Olha aqui. Olha, tudo isso, começa a falar de outro assunto, olha, quase no final do jornal galera. Então assim, o que eu queria dizer sobre isso, né, é que por mais que tentem aí os mais modernos acharem, ah Messi, Messi ganhou uma Copa do Mundo com 35 anos, o Pelé ganhou 3. Pelé marcou 1.283 gols na carreira, meus amigos. Não há nível de comparação e me parece, me parece, pelo menos aqui as televisões francesas e eu vi algumas inglesas também. Me parece que, infelizmente, foi a passagem do nosso rei para que as pessoas voltassem a considerá-lo maior de todos os tempos. Meus amigos, a repercussão aqui é monstruosa, é monstruosa. E aí a gente tem aí a possibilidade de entender o tamanho do mito que é o Pelé, o tamanho do jogador que é o Pelé. Ih, meus caros, eu vou dizer a vocês, é muito triste a gente perder, acho que o futebol perde. Ele é o maior de todos, sempre será o maior de todos, não há nem menor nível de comparação com nenhum ser humano no planeta. Provavelmente jamais nascerá um jogador igual ao Pelé. Fica aí o meu abraço à família, meu abraço a todos os brasileiros. Uma perda irrecuperável, irrecuperável mesmo. E a moral que o Pelé tem aqui na Europa é uma coisa monstruosa, meus amigos. O melhor do mundo de todos os tempos. Inclusive lembraram ele que era o atleta do século, segundo a eleição aqui da França. Lembraram que ele era o jogador do milênio, eleito no ano 2000. Lembraram dos 1.283 gols, lembraram das três Copas do Mundo. Acho que um sentimento aqui na Europa em função de Messi e Cristiano Ronaldo tinha se esquecido. Mas a gente viu aí um cara que foi embora muito maior do que esses dois. Galera, definido o primeiro confronto do Mundial de Clubes. É, a FIFA de forma muito lenta vai aí organizando o final do Mundial de Clubes. Qual será o primeiro confronto? Será o Álida do Egito contra o Auckland da Nova Zelândia. Então, assim, definido os primeiros jogos das preliminares, meus amigos. Então, o Auckland da Nova Zelândia, campeão da Oceania, vai jogar contra o Álida do Egito, que acabou entrando na disputa também porque Marrocos é o país sede. O Ayad Klaza-Casablanca seria o representante da Liga Africana, mas como o Marrocos virou o país sede, o time egípcio, que foi o segundo colocado na Liga Africana, estará disputando também o Mundial. Então, dia 1º de janeiro, desculpa, dia 1º de fevereiro, a gente vai poder acompanhar, não sei se vai passar na televisão ou não, um dos possíveis adversários do Flamengo. Eles vão se classificando e jogando entre eles, para quem não lembra como é que funciona, as semifinais. A gente tem aí o Europeu contra um dos ganhadores dessa disputa e o Sul-Americano, que é o Flamengo, com um dos ganhadores dessa disputa também. Então, pode ser que a gente passe aí para um time da Nova Zelândia ou um time do Egito, né, meus amigos? Então, mais uma notícia para vocês, pelo menos uma definição. Eu espero que a FIFA defina logo onde o Flamengo vai jogar e se ele vai jogar o primeiro ou o segundo jogo. Isso é uma definição que a FIFA demora muito, muito, muito para trazer as notícias para a gente. Meus amigos, saindo um pouquinho aqui da França, e indo um pouco para a América do Sul, né, cada vez fica mais claro, né, que Quinteiro não jogará mais pelo River Plate. Por quê? Porque ele não viajou com a equipe do River para fazer a pré-temporada. Cada vez mais o Juan Quinteiro está longe do River Plate. Houve, aconteceram problemas ali na renovação. Existe também uma situação específica na Argentina, porque o Quinteiro tem contrato em dólar e ele, quando recebe na Argentina, o Banco Central Argentino já transforma isso em pesos e ele não queria mais receber dessa forma. Então, o Quinteiro cada vez mais se afasta do River Plate. Fica muito claro que ele não dará continuidade aí à sua carreira no River Plate. E o Flamengo pode ser um destino, né, uma oportunidade de mercado única que o Flamengo tem de conseguir aí o tão sonhado reserva para o Rascaeta e para o Everton Ribeiro sem ter que gastar com a contratação. Só os salários. Então, cada vez mais Quinteiro se aproxima do Flamengo. Inclusive, os jornais argentinos falam aí, né, que o Flamengo vai roubar os dois principais times da Argentina, né. Agostinho Rossi deve ser daqui a pouco apresentado ao Flamengo, goleiro do Boca, e Quinteiro, camisa 10 do River. Eu queria que você escrevesse aqui nos comentários. Você está feliz com a contratação, com a possível contratação do Quinteiro? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito, mas é muito importante para o crescimento do nosso canal. Meus amigos, vocês sabem, eu já falei, estou aqui na França fazendo esse vídeo para vocês. E aí eu trago algumas notícias, vou botar aqui para mostrar para vocês, do Olympique de Marseille. Eu estou em Lyon, mas vamos falar do Marseille. Aqui direto da França. Pegando o jornal aqui, o L'Equipe, eu queria mostrar para vocês o seguinte, o L'Equipe, ontem o Olympique de Marseille, aqui, depois do Pelé, primeira notícia aqui, o Olympique de Marseille, dancer la samba. Aí você pode pensar, pô, o Gerson jogou? Não, o Gerson não jogou ontem. O Olympique de Marseille ganhou de 6x1 do Toulouse, está muito bem colocado aqui no campeonato francês. E o que se diz, meus amigos, é que o Gerson já é totalmente passado no Olympique de Marseille. Ninguém mais conta com o Gerson. O treinador, inclusive, disse que já declarou que ele está à venda. E por que, meus amigos? O Olympique de Marseille está querendo a joia marroquina, Azedine Unahir. O Azedine Unahir está negociando com o Olympique de Marseille, pode vir a ser o substituto do Gerson. E aí, de certa forma, em função dessa negociação, o Olympique de Marseille quer acelerar a saída do Gerson. E isso beneficia o Flamengo, porque o Flamengo está ali na negociação também. O Olympique de Marseille, a princípio, não tinha pressa, porque, teoricamente, a janela só abre dia 10. E o Olympique de Marseille ia levar isso até o final da janela, quase em fevereiro. Agora, com a possibilidade da contratação do craque marroquino, o Olympique de Marseille tem que fazer dinheiro. Então, as negociações estão avançadas. O Olympique de Marseille dançou samba ontem, a referência é muito mais em relação ao Pelé. Houve homenagem também para o Rei Pelé no jogo de ontem também. E a gente fica aqui esperando o desfecho dessa negociação. Queria que você escrevesse aqui nos comentários. Você gostaria de ver Gerson vestindo o manto sagrado rubro-negro de novo? Escreva aqui nos comentários. A participação de vocês é muito importante. Esse vídeo gravado aqui de forma improvisada é em homenagem aqui ao Rei Pelé, o maior jogador de todos os tempos, junto com o Zico, porque eu sou parcial e sou rubro-negro. Mas fica aí a nossa comoção aqui direto da França, nossa e do povo francês de uma forma geral. O jornaleiro, quando eu comprei o jornal, veio, tentou falar em francês comigo. Que pena, o Pelé morreu. Não se fala em outra coisa nas televisões aqui. A partida do Rei é uma das coisas mais tristes do ano de 2022. A gente comece o ano de 2023 com uma grande alegria, sendo campeão mundial. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, dê o like, não esqueça, e se inscreva no canal. A sua inscrição é muito importante para a gente. Se inscreva no canal, vejo você, quem sabe hoje ainda vai rolar uma live, né produção? Vamos ver se dá tempo e vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho